Deméter, Deméter é a deusa do cereal, aquela que nutre, ela é a mãe, ela representa em nós o instinto maternal, sabe aquela mulher que deseja ser mãe? Quando ela é mãe, ela se realiza profundamente, ela gosta de estar grávida, de cuidar dos filhos, do bebê, é aquela mulher que gosta de nutrir, tanto fisicamente, comidinha, quanto psicologicamente, cuidar, nutrir, alimentar o mental do outro, alimentar o espiritual. Então, se ela não é mãe de filhos, ela pode levar essa característica para o seu trabalho, um trabalho de assistência, que costuma ajudar outras pessoas, nutrir outras pessoas. O relacionamento de Deméter mais importante é com os filhos, dá para perceber porquê. A sexualidade aqui não é muito importante para ela, ela é uma pessoa carinhosa, sensata, confiável, prática, entusiasmada com a vida, é aquela pessoa que faz o que precisa ser feito, ela é uma pessoa pé no chão. As mães são generosas, prestativas, extrovertidas, muito leais, têm uma certa teimosia nas suas convicções, acreditam, têm suas crenças e elas vão até o fim, defendendo as suas convicções. São aquelas pessoas cuidadoras, que educam, que provém a subsistência do outro. A mãe não faz isso? Permite que o outro sobreviva, que o filho sobreviva? A mulher Deméter gosta de servir refeições fartas, bonitas, abundantes para a sua família, para os amigos, para os convidados. São pessoas características pela fertilidade, tanto no ter filhos quanto a fertilidade, a abundância que ela traz para a casa, para os seus projetos de vida, para o seu negócio. Fertilidade, fertilidade, faz a coisa multiplicar. É a deusa do cereal, lembra? A mulher Deméter, ela não tem grandes expectativas em relação aos homens. Muitas vezes elas enxergam os homens como uns menininhos. São mulheres que são pacientes, persistentes, principalmente quando o bem-estar dos filhos está em jogo. E aí? Tem Deméter em você? Já teve em alguma fase da sua vida? Como é que é? É muito divertido, né? Nós percebemos um padrão de comportamento, de sentimento, de visão de mundo, que é particular, que ele é comum a várias pessoas. Nós vemos que isso não é uma coisa só nossa. Então, quando nós percebemos essas características, que são comuns a várias pessoas, nós estamos entrando em contato direto com os arquétipos. Assim que a gente sente os arquétipos. É uma coisa que não é tão filosófica. Ela pode ser sentida, observada na prática. A mulher Deméter, a mãe, pode ter uma sombra de depressão quando ela não é mais necessária, quando ela não é mais capaz de nutrir, de cuidar, sabe a síndrome do ninho vazio? E também pode ser aquela mãe dominadora, castradora, que quer ter controle, domínio sobre todo mundo, sobre os filhos. Então, isso é um exagero do cuidar. É uma sombra do cuidar. Precisa ser vista, trazida à luz. Aqui entra a minha proposta de trabalho para você. Participar comigo do desafio Despertando as Deusas Interiores. É um pedido que as mulheres me fazem há muito tempo, trabalhar as Deusas, trabalhar o sagrado feminino. Essa capacidade do feminino em nós, sem distorções, com muita força. E agora eu trouxe esse trabalho para você. O meu objetivo é ativar e vivenciar. Ativar é acordar, tá? E vivenciar, na prática, quatro arquétipos femininos. A energia das quatro Deusas gregas que eu falei aqui para você. Como é que nós vamos fazer isso? Em quatro semanas, em 28 dias. Lembra? A lua, 28 dias, quatro semanas. Nós vamos fazer isso através de desafios diários. E o que você pode ganhar participando desse desafio comigo? Nós vamos despertar a energia criativa feminina em você e permitir que ela flua suavemente por todo o seu ser. Com isso, você vai ter ferramentas, recursos para você usar, para impulsionar diferentes áreas da sua vida. Gerando, por exemplo, mais equilíbrio emocional, relacionamentos mais gratificantes, satisfação profissional, prosperidade financeira, mais saúde, mais bem-estar e evolução espiritual. Como é que vai ser isso? Vai ser um desafio online de 28 dias comigo, para você fazer do conforto da sua casa. Você vai receber um desafio por dia. Essas tarefas, esses desafios, são dinâmicos, são estimulantes, são divertidos, porque eu acredito que o crescimento não precisa ser doloroso. Eu acredito que nós podemos fazer tudo leve, gracioso e divertido. E aí, os desafios, eles têm uma capacidade de fazer com que a gente perceba os resultados já imediatamente. Quando nós temos um conhecimento teórico, fica tudo aquilo muito filosófico, é como é que eu coloco em prática. Eu vou trazer essa prática para você, todo dia. Olha, o desafio é esse, vê se consegue fazer. E aí, você vai ser estimulada a realizar algo que vai estar trabalhando todos esses aspectos que nós discutimos aqui com você nesse encontro. As vivências, ao meu ver, são a melhor forma de nós incorporarmos um novo conhecimento. Por quê? Conhecimento sem vivência não se transforma em que? Em sabedoria. E é isso que é importante na nossa vida, ter sabedoria. E não só conhecimento. Então, eu vou estimular você a dar mais um passo a cada dia em direção ao resgate do seu princípio criativo feminino, luminoso, o teu sagrado feminino. E para quem que é esse desafio? É para você que deseja ter uma vida com mais energia, para que você possa desempenhar com harmonia todos esses papéis que você abraçou na vida. É para você também que deseja saber mais sobre si mesma, se conhecer mais. E saber como viver cada fase da vida com mais leveza, com mais graça, com mais alegria. Sem sofrimento. É para você que deseja despertar e vivenciar a energia divina que já existe dentro de você em potencial. As inscrições para esse desafio já estão abertas. Se você se identifica com essa minha proposta de trabalho e quer mais informações, você pode clicar aqui no botão abaixo do vídeo. E assim que você se inscrever, você já vai receber as instruções de como se preparar para que o desafio, mais ali na frente, seja o mais produtivo e o mais fluido possível. Seja bem-vinda às quatro semanas mais empolgantes e transformadoras da sua vida. A gente se controlar.